Como instalar o acessório de unidade de estado sólido de 512 GB para multifuncionais HP LaserJet Mini Series E700, E800, E7000 e E80000? A unidade de estado sólido, ou SSD, de 512 GB. Aumenta a velocidade da operação de armazenamento e menu e impressoras HP LaserJet Mini. Observação. Antes da instalação do kit SSD, atualize o firmware da sua impressora para garantir a função correta. Desligue a impressora e desconecte a da tomada. Remova todos os cabos USB ou Ethernet conectados. Na parte traseira da impressora, solte o parafuso que segura a tampa do formatador e deslize-o para removê-lo. Abra o pacote do kit SSD. Sua impressora terá uma das cinco configurações possíveis. Observação. Alguns modelos exigem o uso do suporte fornecido. Se a impressora não tiver uma unidade de disco rígido, passe para a configuração 1. Se a impressora tiver uma unidade de disco rígido sem um cartão de expansão USB interno, pule para a configuração 2. Se a impressora tiver um cartão de expansão USB interno instalado, pule para a configuração 3. Se a impressora tiver uma unidade de disco rígido e um cartão de expansão USB interno instalados, passe para a configuração 4. Se a impressora tiver uma unidade de disco rígido e um cartão acelerador instalados, passe para a configuração 5. Configuração 1 – Nenhum armazenamento presente Para essa configuração, você precisa da SSD, do cartão RISER de circuito impresso e suporte para RISER, do suporte para HDD, do suporte para SSD e de 2 rebites. Deslize o cartão RISER de circuito impresso e suporte para RISER para dentro do suporte de HDD alinhando os pinos com as áreas recuadas. Gire os clipes de retenção e tráve-os no lugar. Alinhe o suporte da SSD com as abas de retenção no suporte da HDD e encaixe o suporte no lugar. Deslize a SSD no cartão RISER de circuito impresso e encaixe-a no lugar. Insira a SSD no soquete de armazenamento em massa no formatador. O kit se encaixa no lugar. Alinhe o kit aos orifícios de suporte externos e fixe usando os rebites fornecidos. Recoloque a tampa do formatador e aperte o parafuso de aperto manual. Reconecte os cabos desconectados anteriormente. Conecte a impressora e ligue-a. A migração de dados começa automaticamente quando a impressora é ligada. Observação A migração para uma unidade de disco rígido pode levar até 40 minutos. Assim que a unidade SSD, Solid State Drive, é instalada, ela se torna o único dispositivo de armazenamento em massa reconhecido. O EMMC ou HDD não é mais reconhecido pelo firmware da impressora. Após a conclusão da migração, o armazenamento da unidade SSD estará disponível. Configuração 2 Unidade de disco rígido existente sem cartão de expansão USB interno. Para essa configuração, você precisa da SSD, do cartão RISER de circuito impresso e suporte para RISER e do suporte para SSD. Remova os dois rebites que prendem o conjunto da unidade de disco rígido. Remova esse conjunto pressionando a alavanca de retenção e puxando o conjunto para fora do formatador. Solte as duas abas de retenção que prendem o cartão de interface da HDD ao conjunto e remova esse cartão. Deslize o cartão RISER de circuito impresso e suporte para RISER para dentro do suporte para HDD inserindo na conexão SATA da unidade de disco rígido. Alinhe os pinos à área recuada do suporte da HDD. Prenda os clipes de retenção no lugar. Alinhe o suporte da SSD com as abas de retenção no suporte da HDD e encaixe o suporte no lugar. Deslize a SSD para dentro do cartão RISER e encaixe-a no lugar. Insira o kit SSD no soquete de armazenamento em massa no formatador. O kit é travado no lugar. Alinhe o kit aos orifícios de suporte externos e fixe usando os rebites fornecidos. Recoloque a tampa do formatador e aperte o parafuso de aperto manual. Reconecte os cabos desconectados anteriormente. Conecte a impressora e ligue-a. A migração de dados começa automaticamente quando a impressora é ligada. Observação. A migração para uma unidade de disco rígido pode levar até 40 minutos. Assim que a unidade SSD, Solid State Drive, é instalada, ela se torna o único dispositivo de armazenamento em massa reconhecido. O EMMC ou HDD não é mais reconhecido pelo firmware da impressora. Quando a migração estiver concluída, desligue a impressora, desconecte-a da tomada e desconecte os acessórios. Repita as instruções anteriores, mas desta vez remova a HDD do kit e recicle-a. Reinstale o kit apenas com a SSD presente. Depois que as peças são substituídas e a impressora é ligada novamente, o armazenamento SSD fica disponível. Configuração 3. Cartão de expansão USB interno instalado. Para essa configuração, você precisa da SSD, do suporte da HDD, da bandeja do circuito impresso, de um parafuso e de dois rebites. Remova o cartão de expansão USB interno pressionando a alavanca de retenção e puxando-a para fora do formatador. Alinhe o cartão USB com as abas de retenção no suporte da HDD e encaixe o suporte no lugar. Insira a SSD na bandeja do circuito impresso e aperte-a com um parafuso. Deslize a bandeja do circuito impresso no cartão USB e encaixe-o no lugar. Insira o kit SSD no soquete de armazenamento em massa no formatador. O kit é travado no lugar. Alinhe o kit aos orifícios de suporte externos e fixe usando os rebites fornecidos. Recoloque a tampa do formatador e aperte o parafuso de aperto manual. Reconecte os cabos desconectados anteriormente. Conecte a impressora e ligue-a. A migração de dados começa automaticamente quando a impressora é ligada. Observação. A migração para uma unidade de disco rígido pode levar até 40 minutos. Assim que a unidade SSD, Solid State Drive, é instalada, ela se torna o único dispositivo de armazenamento em massa reconhecido. O EMMC ou HDD não é mais reconhecido pelo firmware da impressora. Após a conclusão da migração, o armazenamento da unidade SSD estará disponível. Configuração 4. Unidade de disco rígido e cartão de expansão USB interno existentes. Para essa configuração, é necessário ter a SSD, um parafuso e a bandeja do circuito impresso. Remova os dois rebites que prendem o conjunto da unidade de disco rígido. Remova esse conjunto pressionando a alavanca de retenção e puxando o conjunto para fora do formatador. Insira a SSD na bandeja do circuito impresso e aperte-a com um parafuso. Deslize a bandeja do circuito impresso no cartão USB e encaixe-o no lugar. Insira o kit SSD no soquete de armazenamento em massa no formatador. O kit é travado no lugar. Alinhe o kit aos orifícios de suporte externos e fixe usando os rebites fornecidos. Recoloque a tampa do formatador e aperte o parafuso de aperto manual. Reconecte os cabos desconectados anteriormente. Conecte a impressora e ligue-a. A migração de dados começa automaticamente quando a impressora é ligada. Observação. A migração para uma unidade de disco rígido pode levar até 40 minutos. Assim que o kit SSD é instalado, ele se torna o único dispositivo de armazenamento em massa reconhecido. O EMMC ou HDD não é mais reconhecido pelo firmware da impressora. Quando a migração estiver concluída, desligue a impressora, desconecte-a da tomada e desconecte os acessórios. Repita as instruções anteriores, mas desta vez remova a HDD do kit e recicle-a. Reinstale o kit apenas com a SSD presente. Depois que as peças são substituídas e a impressora é ligada novamente, o armazenamento SSD fica disponível. Configuração 5. Unidade de disco rígido e cartão acelerador existentes. Para essa configuração, você precisa da SSD, de um parafuso, da bandeja do circuito impresso e do adaptador do circuito impresso. Remova os dois rebites que prendem o conjunto da unidade de disco rígido. Remova esse conjunto pressionando a alavanca de retenção e puxando o conjunto para fora do formatador. Remova o cartão acelerador soltando as duas abas e deslizando-o para fora do cartão de expansão USB interno. Insira a SSD na bandeja do circuito impresso e aperte A com um parafuso. Deslize a bandeja do circuito impresso no cartão USB e encaixe-o no lugar. Insira o kit SSD no soquete de armazenamento em massa no formatador. O kit é travado no lugar. Alinhe o kit aos orifícios de suporte externos e fixe usando os rebites fornecidos. Recoloque a tampa do formatador e aperte o parafuso de aperto manual. Reconecte os cabos desconectados anteriormente. Conecte a impressora e ligue-a. Observação A migração para uma unidade de disco rígido pode levar até 40 minutos. Assim que a unidade SSD, Solid State Drive, é instalada, ela se torna o único dispositivo de armazenamento em massa reconhecido. O EMMC ou HDD não é mais reconhecido pelo firmware da impressora. Quando a migração estiver concluída, desligue a impressora, desconecte-a da tomada e desconecte os acessórios. Solte o parafuso de aperto manual e remova a tampa do formatador. Remova os rebites. Remova o kit SSD pressionando a alavanca de retenção e puxando o kit para fora do formatador. Remova a bandeja do circuito impresso soltando as duas abas e deslizando-a para fora do cartão USB. Remova o cartão USB soltando os dois clipes de retenção. Remova o cartão de expansão USB interno. Remova os dois parafusos da parte de baixo do conjunto e remova a unidade de disco rígido. Conecte o adaptador do circuito impresso ao conjunto com quatro clipes superiores e dois parafusos traseiros. Conecte o cartão USB ao adaptador do circuito impresso e prenda-o com dois clipes de retenção. Remova a SSD da bandeja do circuito impresso, removendo um parafuso e deslizando-a para fora da bandeja. Insira a SSD no adaptador do circuito impresso e aperte-a com um parafuso. Insira o cartão acelerador no cartão USB e fixe-o com os dois clipes de retenção. Insira o kit SSD no soquete de armazenamento em massa no formatador. O kit é travado no lugar. Alinhe o kit aos orifícios de suporte externos e fixe-o usando os rebites fornecidos. Recoloque a tampa do formatador, reconecte os cabos acessórios, conecte e ligue a impressora. Agora, o armazenamento da SSD está disponível. Encontre mais vídeos úteis no canal do YouTube do Suporte HP.